Bom, o primeiro convidado é uma pessoa super especial, a gente já tem uma longa trajetória junto, já fizemos vários trabalhos. Eu diria que nós dois somos a dupla de dinossauros do rock de Montemegro. Eu queria chamar então para o palco o meu amigo Rodrigo Magrão. Vamos lá então, né? Grande prazer estar participando desse projeto, desse camarada. Tirou minhas palavras, né? Eu ia falar que tu era um dinossauro, mas tu já falou. Então, chega de papo e mãos à obra. Vamos ao trabalho. Tchau, tchau. 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 Eu vivia na sombra do teu olhar Onde está você? Não consigo encontrar você Onde está você? Se a gente não se vê Onde está você? Não consigo encontrar você Onde está você? Se a gente não se vê Onde está você?